Oi gente, tudo bem? Vamos fazer um bolo de nozes fit? Primeiro a gente vai pegar dois ovos e separar a clara das gemas. Já com as claras separadas da gema, a gente vai colocar numa batedeira. Agora que a gente já bateu as claras em neve, a gente vai continuar a massa. A gente vai colocar as duas gemas. Com as gemas adicionadas, a gente vai colocar o Carbolift. O Carbolift é o nosso substituto de açúcar, então a gente vai colocar cinco scoops. Agora a gente vai adicionar o MCT. Você também pode trocar por óleo de coco normal. A gente vai utilizar um quarto de xícara de MCT. Agora a gente vai bater esses ingredientes. Depois de dar uma primeira batidinha nos nossos ingredientes, a gente vai adicionar meia xícara de farinha de amêndoa e um quarto de xícara de nozes frituradas. Depois que a gente bateu os secos, a gente vai colocar um pouquinho de água quente. Com todos os ingredientes batidos, a gente vai adicionar as claras em neve. Por último, a gente vai adicionar o fermento, só que aí a gente vai bater na mão pra não embatumar o bolo. Agora a gente vai untar uma forminha com o MCT ou óleo de coco. Agora a gente vai despejar na forminha. Colocar no forno por 25 minutos a 180 graus. O bolo já tá no forno e agora a gente vai fazer o recheio. Pra fazer o nosso recheio, a gente vai utilizar uma xícara de leite de coco líquido, um scoop de Carvolift, seis colheres de Vegan Delight e uma xícara de nozes. Agora, pra finalizar, a gente vai colocar uma colherzinha de extrato de baunilha. Enquanto nossa massa tá esfriando, o recheio já tá pronto e agora a gente vai fazer a cobertura do bolo. Pra fazer o merengue, a gente vai utilizar duas claras de ovo e dois cupos de Carvolift. Agora a gente vai cortar e rechear ele. Nosso bolinho tá quase pronto, agora só falta a cobertura do merengue dele. Tá pronto! Olha só como ele tá bonitinho! Se você gostou, curte, comente e se inscreve no canal! Que delícia! Tchau!